Nesta edição do Paracatu Rural, arroz continua com pressão de alta e inicia disputa entre vendedores que querem mais pelo produto e compradores que estão mais presentes no mercado. O Paracatu Rural está no YouTube, Facebook, Instagram e Podcast. Pesquise no seu aplicativo favorito. Também temos o site paracaturural.com. Esperando você, volto já! Mercado Agrícola Bem-vindo ao Paracatu Rural. Vamos agora falar sobre o mercado do arroz. Eu sou Francisco de Oliveira e é um prazer estar aqui com você. O arroz continua com a pressão de alta. Inicia disputa entre vendedores que querem mais pelo produto, compradores que estão mais presentes no mercado. O varejo está em plena reposição do arroz, como comenta o consultor Vlamir Brandalize. O arroz segue com pressão de alta no mercado gaúcho. Os vendedores querem acima de R$ 85,00, já saca. Os últimos negócios aí comentados na R$ 78,00 até R$ 80,00. Vendedores querendo mais. Vendedor querendo R$ 82,00 já ali na região da fronteira oeste. Compradores querendo R$ 78,00. Então, há uma disputa. Aumentou a presença dos compradores de arroz no mercado gaúcho. Outra boa notícia para o setor é que o governo agora começou a anunciar na semana que há grandes chances do Bolsa Família, depois que passar agora o auxílio emergencial de outubro em diante, o Bolsa Família possa passar R$ 400,00 por família. Então, R$ 400,00 acaba dando um fôlego positivo para a demanda de alimentos básicos. E os avarejistas gostaram da ideia, porque isso gira muito arroz, muito feijão, muito ovo, muito alimento básico. Então, vamos ter aí uma pressão positiva na demanda de arroz. Nas demais regiões, aí tirando o mercado gaúcho, aí também segue R$ 95,00 a R$ 100,00 em Tocantins. Mercado calmo em Santa Catarina ainda, ainda não começou a decolar, mas há um movimento de uma pressão positiva. Mercado de varejo em plena reposição de arroz aí para o mês de agosto. Agosto, no momento, é um dos melhores meses de vendas de arroz e feijão também, em função da retomada do segundo semestre efetivo. E pressão de alta também do arroz lá no Mato Grosso, que estava andando na faixa de 82, agora lá na região do Sorriso. Os vendedores querem acima de 85, essas indicações do mercado do arroz, que segue aí de olho no novo plantio. E continua tendo muito movimento de produtor indo em busca de insumos para plantio de soja no Rio Grande do Sul, em áreas arrozeiras. Continua aquela dúvida, quanto de arroz vai ceder de espaço aí para a soja nessa nova temporada. O Paracatu Rural vai ficando por aqui. Abraços aos nossos ouvintes do rádio, que acompanham tanto pelo rádio quanto pela internet. E por falar em internet, tem a turma de podcast. Muita gente acompanhando pelo podcast do Paracatu Rural em mais de 11 aplicativos. Instagram, arroba Paracatu Rural. Um abraço para o Marcos Paulo Martins Barros, Luiz Fernando Gomes Barbosa, Silvério Lourenço, Catiusca Santos e a turma do Agronegócio da Unimontes. Também em facebook.com barra Paracatu Rural, Eduardo Costa, Vitor Memento, Gilberto Nunes da Silva, Bruno Mendes e o Paulo Carvalho. Youtube.com barra Paracatu Rural tem o Fernando Camargo. Lá em Juiz de Fora, Minas Gerais, tem a Sueli Oliveira. Tem também o Fierci e ainda o Nelson Lindner. Um abraço a todos vocês. Obrigado também aos nossos parceiros, Cicobi Crédito Gerais e Hidrocontrol. Entre em contato conosco para ser parceiro do Paracatu Rural. Nosso site, redes sociais, podcast, Youtube, ok? Nossos colaboradores semanais de conteúdo. Um grande abraço. Vlami Brandalize, Joãozinho Grafista, Moacir Naves, Dr. Zoopet, a equipe do Paracatu Rural, Douglas Oliveira, Lohani Marques e para minha querida esposa, Paula Gonçalves. Beijinho, Paula. Gente, Paracatu Rural está no rádio de segunda a sábado, 7h45 da manhã, Boa Vista FM, frequência 96,5 MHz, se você sintonizar pelo rádio, ok? Pode acompanhar também pelo aplicativo Rádios Net e você vai estar ouvindo ao vivo, 7h45 da manhã, de segunda a sábado. A partir do domingo, dia 15 de agosto, nós também estaremos aos domingos, de 6h às 7h da manhã, com histórias de sucesso. Não perca, hein? 6h da manhã, na rádio Boa Vista FM e a partir das 9h da manhã, nas nossas redes sociais. O Paracatu Rural também está na TV Milagro, frequência 3665 MHz, na sua antena parabólica. Acompanhe a gente aí, Facebook, Instagram, YouTube, podcast e site paracatu-rural.com. Obrigado pela sua atenção, que Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Programa Par